Nunca deu benefício tributário de impostos a nenhum líder religioso, a pastor, a padre, a nenhuma religião. Isso não é verdade. O que houve? Eu quero explicar, e aí já entro na explicação do que é este ato declaratório do dia 22 de julho de 2022, durante o governo Bolsonaro. O superintendente da Receita Federal exarou este ato declaratório simplesmente para dirimir dúvidas sobre questões previdenciárias de líderes religiosos. Isso nada tem a ver com o imposto de renda. Líderes religiosos pagaram antes, durante e depois do governo Bolsonaro sempre imposto de renda. Isso, lamentavelmente, a desinformação, e tenho convicção que partiu num consórcio entre governo e Receita Federal para induzir a imprensa ao erro.